A CIDADE NO BRASIL 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 com a rara e com o processo, e com o estabelecimento e com o direito. Porém, a gente vê que foi rapidamente, bom, fica, foi meio que o índice, e então, então, visita o índice, e o índice não faz, Por exemplo, pra gente, caramos, caramos, e a gente vai surgindo nosso gosto de barriga, pode ter vezes que isso se trove mais alto. Para quem tem salário do coletivo, assim, vai me enxergar. Então é muito legal. Estou aqui com uma pessoa que é um barriga, tem várias horas de Google. Não é o que eu tenho agora mesmo? Porque isso é muito forte, mas eu não quero entrar no mundo sem bem. Eles são bem lá! Eu consegui vir aqui, porque a big dog diz que não é em que o que eu não vou deixar. A gente olha a few pages. Uma vez que vocês estávamos aqui, não é nem animado. Ela vai ter uma vez que vocês vão me explicar. E não é o que vocês estão vendo? Vocês vão me dar uma boa taxa. que tem os pés, os comprimir, e ativo como o velho. E é o que é que está aqui. O que é isso? E assim que eu não sei, nós, que os meus irmãos, que eles viram, que eles viram, que eles viram que eles viram que eles viram assim. Um, e a minha vida, ele está em qualquer um pouco de equipe , não vou dizer ele se espalhar de uma ideia, né? Tem uma variante que nos cria uma técnica que se olha em uma área. E eu tenho que ser igualado porque eu não tenho que ser o gigante, não tenho que ser que eu tenho eu tenho que ser no que eu tenho. Eu não tenho que ser o gigante que eu tenho aqui. Eu tenho que ser um gigante, eu tenho que ser que eu não tenho que ser aqui E agora, porque, porque, quando o que é, eu não tenho que dizer que isso é interno, que isso é só, e, por exemplo, eu não tenho que dizer que isso é interno, todo o seu erro. E aí, eu não tenho que dizer que eles não são as coisas, eles têm nenhum, eles fazem isso que eles não estão aí, mas eu não tenho que dizer que eles estão aqui, eu não tenho que pensar em nós. E o problema é que eles não podem ter um pouco de acordo, mas se não é um espaço, seria, se você tem, não é só um espaço, 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 um espaço. E aqui, até os dias da repasão, entre os dois, uma apontação, né? E olha a gente, entre os dois, um espaço que tem um espaço, um espaço, um espaço Ita, um espaço, um espaço, um espaço, um espaço. Um espaço e um ambiente. Um espaço que te informações. Um espaço? E aí o que eu quero dizer é que você entrasse analisar。 Tudo bem, certo? porque você, e eles viram mais justos para o mundo do mundo, que eles estão aqui, eles entramam a Ressage. O Ressage é um alvo e não são basicamente da Ressage, o que vai ser lá e o que vai ter com eles, e eles estão aqui, e eu quero que a Ressage não seja, mas pode ser que a Ressage não seja o que vai ser, mas vai ser bem, Então, eu não quero fazer isso daí, eu não estava. Para o que você não está assim, eu não fico nunca, mas é assim o que eu traíram o que eu sou, depois que eu já não me conheço. Então, eu estou aqui. Então, eu falo assim, eu não sou, não que eu não tenho a realidade e isso é assim. E nós já moramos nesse momento de fazer o que é 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 o que é.